O palco de empreendedorismo e vamos falar um pouquinho de inovação. Deixa eu ver só se esse negócio está funcionando. Não está, Jorge, não foi. Você passa para mim, por favor? Beleza. Bom, pessoal, preparei aqui uma apresentação rápida para falar sobre mim. Então, meu nome é Charlie Schweitzer. Saúde. O nome é um pouco complicado, mas, enfim. Depois vocês também podem procurar por esse nome nas redes sociais e a gente vai mantendo contato. Falando um pouquinho sobre mim, passa aí, Jorge, para mim. Então, eu tenho 41 anos, sou sagitariano, marido pleno, pai júnior. Estão ali as minhas gêmeas, que agora estão fazendo 11 anos. E mais o Gui, que está com 7 aninhos agora. E sou São Paulino. É, nessa... Opa, opa. Teve algum eco na plateia, pelo menos. A gente não tem falado muito de futebol ultimamente, mas, enfim. Eu me considero um early adopter de tecnologia. No mundo, eu fui o usuário de número 1,5 milhão do Foursquare. Aquela rede social que você faz o check-in e conta para todo mundo onde você está. Eu ainda uso muito isso. A minha esposa já sabe que eu estou aqui na Campus Party. Já sabe, inclusive, que eu estou nesse palco. Então, está tudo tranquilo. Tem alguns números aqui, mas eu juro, de verdade, eu desisti de atualizar os números de redes sociais. Porque isso é exponencial. E a cada dia que passa, isso muda. Então, é impossível de atualizar. Uma outra curiosidade sobre mim. Jorge, passa mais um pouquinho aí. Eu fiz, durante muito tempo, triatlon. Então, eu fiz dois Ironman 70.3. E, até hoje, eu me mantenho fazendo corrida de rua. Agora, eu comecei a fazer um tal de crossfit. Então, eu não estou conseguindo levantar muito o braço agora. Desde o treino de ontem, impressionante. Acho que eu fiz mais flexão de braço ontem do que eu fiz a minha vida inteira. Mas, bom, deixa isso para lá. Vamos entrar agora um pouquinho no tema mais profissional. Jorge, mais um. Jorge? Aí, boa. Profissionalmente, eu tenho 21 anos. Comecei a minha carreira lá na Alcoa Alumínio. Mas, eu dediquei os últimos 10 anos da minha carreira a Leroy Merlin. Na Leroy Merlin, entrei responsável pela área de inteligência de mercado. A área de inovação ainda não existia naquela época. E, ao longo do percurso, depois de fazer um planejamento estratégico bastante diferente, normalmente, as empresas fazem planejamento estratégico assim. Trancam 15 executivos num resort no Nordeste durante uma semana. Esses caras escrevem os 10 mandamentos. Voltam para a empresa e falam para todo mundo. Galera, agora é por aqui. Na Alcoa Alumínio, a gente fez planejamento estratégico com 8 mil colaboradores. Do presidente ao último auxiliar de logística, todos tinham o mesmo peso, todos tinham a mesma voz. E, nesse planejamento, a gente tomou a decisão de criar a área de inovação. E eu sou o responsável pela área de inovação dentro da Alcoa Alumínio. E é o tema que a gente vai tratar hoje. Como vocês também podem levar depois cultura de inovação nas equipes de vocês, não importa se empresas ou não, ou também para as equipes e nas empresas de vocês, como a gente faz para isso ficar vivo, se tornar vivo dentro dos nossos times. Então, Jorge, dá mais um clique para mim aí. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, e eu sei que aqui nessa plateia a gente tem muita gente abaixo de 30 anos, mas também temos alguns casos acima de 30, é o rock morreu. E a culpa, em geral, é de vocês. Jorge, mais um. Tem uma pesquisa que diz o seguinte. Você, quando chega mais ou menos nos 30 anos de idade, você passa a achar que só o que presta em termos de música é aquilo que você ouvia na adolescência. Então, eu, no meu caso, vou gostar de Metallica, de Iron Maiden, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, etc. E aí, o que vai acontecer é que, depois, quando chegam bandas como Muse e etc., a gente começa a falar, hum, ah, isso aí é... Ah, mas o melhor é Metallica. Então, cuidado com isso, porque se você se coloca nessa condição, você começa a se colocar numa condição de mindset fechado. E você, para fazer inovação, precisa ter mindset aberto. Então, se você já tem esse tipo de comportamento, eu desafio vocês a depois entrar no Spotify. E aí, vamos com medidas homeopáticas. Pega lá o Zero Zero Rock Anthems. Vamos escutar um pouco perto dos anos 2000. Nem precisa voltar... Não precisa ser tão radical e pegar coisas que aconteceu no último ano. Mas vamos começar a mudar o nosso mindset. São coisas do nosso dia a dia que interferem na forma como a gente efetivamente se comporta depois em relação à inovação. E se alguém não souber o que é Spotify, depois, no final da palestra, a gente conversa também por aqui. Tá bom, Jorge? Dá mais um clique para mim. Vamos lá. Vamos começar a falar efetivamente do nosso tema. Mais um, Jorge, por favor. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? É sobre inovação e sobre como criar cultura de inovação nas empresas. Então, se a gente... Quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma pergunta, em geral, a gente recorre ao bom e velho Google, né? E aí, Jorge, dá mais um aí para mim? Se eu for jogar lá, gente, vocês vão encontrar, assim, uma quantidade infinita de artigos, de páginas, etc., por onde eu começo, né? E aí, dá mais um, Jorge, por favor? Mais um. E aí? Então, assim, qual é o recado? Como é que a gente transforma isso em algo que efetivamente seja prático, seja palatável e que eu possa traduzir isso para as minhas equipes, na minha empresa, enfim, como é que eu faço para que isso aconteça? E a gente vai percorrer de uma forma muito rápida, bem pocket aqui, como é que eu faço isso dentro do meu time, dentro da minha empresa? E depois eu fico à disposição também para a gente esticar essa conversa. Jorge, vai mais um. Beleza. Tudo isso dentro de um contexto de mundo. Se vocês ainda não ouviram essa sigla, vão ouvir muitas vezes ainda. Dentro de um contexto de mundo, que a gente fala de Vika ou de Vuka, que é o volátil, o incerto, e aí vai as siglas. O fato é que, o que vocês precisam aprender disso? Está tudo acelerando e tudo é cada vez mais rápido e tudo acontece de uma forma muito extrema. A gente não tem tempo hoje para lançar uma inovação e esperar anos para que ela faça sucesso. O teste tem que acontecer muito rápido e o sucesso também tem que acontecer muito rápido. É isso que acontece hoje dentro desse mundo. E aí você tem, basicamente, olhando para tudo que está acontecendo no ambiente, dentro da tua empresa você tem três tipos de comportamento que você pode adquirir. de avestruz, enfiar a cabeça na terra e rezar para essa tendência passar o mais rápido possível. O de surfista, pegar uma prancha e surfar essa tendência e colocar a sua empresa, de alguma forma, também em um ambiente concorrencial, onde você consiga enfrentar esses desafios. ou de efetivamente criar tendência. E a inovação ajuda justamente nesse ponto. Jorge, vai mais um? Então, aqui está um pouco da definição do que é o Vika, mas, enfim, depois eu também posso deixar essa apresentação para vocês. Vai mais um, Jorge? Beleza. Então, agora vamos começar a falar. E eu trouxe um framework, eu vou cobrir alguns capítulos desse framework, que é o famoso 5W2H, ou seja, as perguntas básicas. E aí, Jorge, vai dando os cliques para mim. Então, o que é inovação? Por que a gente tem que inovar? Como a gente inova? Enfim, vai colocando aí para mim, Jorge, na tela, por favor. E a gente vai percorrer alguns desses tópicos para desmistificar o tema de inovação e a gente poder implantar ele com segurança dentro das nossas empresas. Vamos lá, Jorge. Então, vamos cobrir o capítulo do O que é inovação? Bom, então, antes de jogar na tela agora o que é inovação, eu queria fazer uma provocação rápida nessa plateia. Quem aqui nessa plateia acha que o iPhone 8 é uma inovação? Por favor, levante a mão. Desse lado, ninguém. Uma. Beleza. E desse lado aqui, ninguém. Temos uma pessoa que está certa na plateia. Que bom. E agora eu vou explicar para vocês porque todos vocês estão errados. Vamos lá ver, Jorge. Beleza. Existem dois tipos de inovação. A inovação incremental, que confere pequenas melhorias a alguma coisa que já existe. E a inovação, Jorge, disruptiva. Que é aquela que efetivamente transforma mercados, transforma comportamento, transforma tudo. E, em geral, a gente não valoriza a inovação incremental. Isso é um risco enorme quando a gente está dentro da nossa empresa, quando a gente está dentro de equipes. Porque a gente tende a não valorizar e não incentivar a que a melhoria aconteça. E aí, se a gente se coloca dentro de um contexto, por exemplo, de metodologias ágeis, de trabalhar dentro de um backlog progressivo, etc. Como é que a gente faz para também valorizar tudo aquilo que é incremental dentro da nossa empresa? E mais do que isso, tem dinheiro escondido aí. Existe uma lei no Brasil, que é a lei do bem, que ela permite que vocês enquadrem inovação incremental, portanto melhoria, dentro dessa lei. E vocês podem trazer dinheiro de volta para a companhia de vocês. E a beleza dessa lei, e dessa possibilidade que vocês têm de trazer dinheiro de volta para a empresa de vocês, é que, se vocês usarem dessa lei e contratarem uma pessoa ainda para fazer inovação junto com vocês, a grana aumenta. Ou seja, só com a área de inovação vocês conseguem transformar tudo aquilo que vocês investem em retorno para a empresa e ainda conseguem aumentar o time de vocês. Então, tem uma mina de ouro escondida na inovação incremental. Tem uma mina de ouro escondida dos nossos colaboradores dentro das nossas equipes e que a gente aproveita muito pouco. Jorge, joga para mim na tela agora um framework aqui, por favor. Tem um primeiro vídeo aqui que fala sobre evolução do celular. Vamos assistir que até é curioso. Olha, são só 40 anos desde que foi feita em Nova York a primeira ligação por um celular. No planeta Terra vivem cerca de 7 bilhões de seres humanos. Destes, segundo dados da ONU, 6 bilhões usam telefones celulares. Entre estes, os aparelhos mais avançados já somam 1 bilhão. São os smartphones, os telefones inteligentes. Para quem cresceu na era do celular, é difícil imaginar que essa revolução surgiu há apenas 40 anos. Foi exatamente aqui, em frente deste hotel, na 6ª Avenida em Manhattan, que começou essa história em 3 de abril de 1973. O inventor Martin Cooper usou o protótipo do primeiro celular para fazer a ligação pioneira. Ele ligou para um engenheiro de uma empresa rival, Joel Engel, que estava numa conferência dentro do hotel. Ele disse, estou usando um telefone portátil sem fio. Que tal a ligação? Engel ficou mudo. Ele tinha acabado de perder a corrida para a invenção do primeiro celular. O primeiro aparelho se chamava Dynatec. Pesava mais de um quilo e media 25 centímetros. A bateria levava 10 horas para recarregar e só durava 20 minutos. De qualquer forma, segundo o inventor Martin Cooper, ninguém conseguia segurar um aparelho tão pesado por mais de 20 minutos. Custava 4 mil dólares e o apelido era perfeito, tijolão. Em 1991 veio a segunda geração, que começou na Finlândia, com aparelhos menores e mais baratos. Quando chegou a terceira geração, em 2001, o celular já tinha conquistado o mundo. Nesta década, entramos na quarta geração. E o celular passou a ser multitarefa. Mensagens de texto, música, fotos, jogos, navegação. E está substituindo os computadores em quase todas as funções. Não dá mesmo para imaginar como seria o mundo sem o celular. Não faz tanto tempo assim, né? E já é algo que está completamente incorporado no nosso dia a dia. Eu tenho medo de perguntar aqui nessa plateia se vocês preferem ficar sem um dedo ou sem um celular. Talvez dependendo do dedo, se não for um desses dois aqui, a gente até top trocar e ficar só com o celular. Já parece que é uma extensão do nosso corpo. Mas uma outra confusão que a gente faz em geral é que inovação é igual à tecnologia. E aí eu queria fazer uma brincadeira aqui com alguns vídeos também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar numa pista em Mônaco, circuito de Mônaco. De um lado da pista, Ayrton Senna com a Lotus Preta John Player Special. Fez tanto sucesso, etc. Do outro lado, eu vou colocar Sebastian Vettel com um carro que nem é o último carro. Ainda é da Red Bull. E eu vou dar a largada dos dois ao mesmo tempo no circuito de Mônaco. Vamos dar uma olhada no que acontece? Joga aí para mim, Jorge. Pode dar mais um clique. Essa aí é só a propagandinha da Apple. A gente já vai ver esse vídeo já já. Deixa só pegar esse framework aqui rapidinho para recapitular. Depois eu falo sobre inovação e tecnologia. Estava falando com vocês que inovação incremental, melhoria é inovação. Então, esse é o framework que inclusive a lei brasileira trabalha. Toda vez que eu trabalho com a mesma tecnologia e mesma competência que está disponível no mesmo modelo de negócio, inovação incremental. Quando eu agrego tecnologia, eu tenho uma inovação disruptiva do tipo radical. Quando eu mudo o modelo de negócio, eu tenho uma disruptiva do tipo ruptura. E quando eu mudo tudo, arquitetural. Para traduzir isso em logotipos para vocês, de empresas e serviços que vocês consomem, dá dois cliques para mim, Jorge. Mais um. Está aqui. Versionamento de celular. Inovação incremental. O Netflix, o que ele é? Se não a velha e boa blockbuster, só que agregado com tecnologia. Via streaming, a gente tem a nossa velha e boa locadora de vídeos. Produção de conteúdo. Antigamente, o modelo de negócio era um grupo pequeno de pessoas, produzia todo o conteúdo que a gente ia consumir e geravam as enciclopédias. O Wikipedia chegou para deixar qualquer um de nós produzir conteúdo. E aí você tem os tradicionais e famosos casos citados por todo mundo que fala de inovação. Os unicórnio, os Airbnb e Uber, a maior empresa de real estate do mundo sem ter uma única propriedade. A maior empresa de mobilidade do mundo sem ter um único veículo. Então, só para tangibilizar aqui os exemplos. E agora a gente volta no assunto que eu estava tocando antes. Jorge, pode dar mais um? Então, aqui eu tenho o ranking nacional auditado pela Strategy End da PwC sobre as inovações que aconteceram no país. E aí olha só a importância que tem a inovação incremental no Brasil. 58% de todas as inovações que foram implantadas no país no ano passado foram inovações do tipo incremental. E aí vocês têm uma relação direta também com tudo aquilo que a gente desenvolveu na Leroy Merlin nos últimos dois anos. É um gráfico, acho que interessante, para mostrar também como a gente está tratando o tema dentro de casa. Mas, de novo, gente, não é um framework da Leroy Merlin. É um framework que é de mercado. É um framework que é da lei. É um framework que é a Strategy End, que é o valor econômico, audita as empresas que fazem inovação. Portanto, valorizem a inovação incremental dentro de casa. Vamos lá, Jorge? Próximo. Beleza. Aí chegamos no tópico que eu estava falando e agora sim, vocês estavam ansiosos para ver essa corrida, eu vou dar a largada. Jorge, vai lá. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo. Aí depois a gente tem a maioria atrasada. Depois mais um. A gente tem aquele pessoal que vai me procurar depois da palestra para perguntar o que é o Spotify. Está tudo certo. E vocês querem ver como isso está acelerando de fato? É só a gente ir para o próximo slide aqui. Olha só, gente. Se a gente pegar a audiência de um determinado produto tecnológico. A televisão, o rádio primeiro. Quanto tempo demorou? Joga aí, Jorge. O rádio levou, mais um, 38 anos. 38 anos para atingir uma audiência de 50 milhões de pessoas. Próximo item. Televisão. 13 anos. Mais um, Jorge. Internet, 4 anos. Depois, o iPod, 3 anos. Mais um, Facebook, 2 anos. Mais um, Jorge. E esse cara levou quanto tempo? 19 dias. E aí você vai falar para mim assim. Ah, Charles, mas ninguém joga mais Pokémon GO. Faturamento de Pokémon GO 2018. Quase 800 milhões de dólares. Para um jogo que é grátis. Em progressão em relação a 2017, mais de 25%. Então, cuidado. Não é porque a gente parou de jogar que o negócio parou pelo mundo afora. Deve ter alguma galera aí que ainda joga Pokémon GO. Depois a gente pode trocar Pokémon, tá bom? Bom, e aí, né? Como é que está isso em relação a dispositivos conectados à internet? Então, eu coloquei alguns momentos históricos aqui também. 1984, quando a internet ainda era mato. Mil dispositivos conectados à internet. Depois, 92, Olimpíada de Barcelona. Momento histórico também de tecnologia. Um milhão. E aí, quando a gente vai lá para a eleição do Obama. E aí, a coisa já não dá mais para contar. E agora é tudo conectado à internet. O IoT veio para ficar. Então, a gente começa a ter tudo conectado à internet. E tudo cada vez mais trazendo dados. Cuidado com coleta e uso de dados. Eu acabei de voltar da NRF, nos Estados Unidos. 83% das empresas dizem o seguinte. Eu personalizo a experiência para o meu consumidor. 5% dos consumidores dizem que as empresas personalizam a experiência para eles. E por que tem esse gap tão grande? Porque a gente se acostumou ao Big Data. E aí, eu quero coletar tudo. Eu quero saber se você é casado. Eu quero saber se você tem filhos. Eu quero saber a tua orientação sexual. Eu quero saber seu tipo sanguíneo. O que eu vou fazer com isso? Se o dado não é útil. Se eu não faço nada com ele. Você não está gerando valor para o teu consumidor. Então, está tudo indo cada vez mais rápido. Está tudo cada vez mais conectado. Tem uma abundância de dados por aí. Se eu não faço nada com isso. Não coleta. Só coleta aquilo que você vai usar. Cuidado. Próximo. Mais um. Beleza. Tudo isso, gente, é conceito ou é prática? E aí, eu quero trazer para vocês um pouco da realidade da Leroy Merlin e fazer um convite também para vocês. Na Leroy Merlin, a gente tem um portal de inovação colaborativo. Ele é aberto. Qualquer colaborador pode dar ideia. Mas qualquer cliente, fornecedor, parceiro de negócios, todos vocês podem dar uma ideia para a Leroy Merlin. Se você der uma ideia para a Leroy Merlin, para a sua ideia ser considerada, tudo o que você precisa conseguir é 80 likes. Se você conseguir os 80 likes, você já ganha imediatamente um brinde da Leroy Merlin. E são brindes ligados à inovação. Canetas elétricas, minidrones, etc. Consegui os 80 likes, ganhei o minidrone, ganhei a caneta. Minha ideia foi aprovada. Você ganha mais 500 reais em vale-compras. E em agosto, a gente tem um fórum de inovação. No fórum de inovação, a gente chama colaboradores, clientes, todo mundo que implantou alguma ideia na empresa. E a gente premia os 10 melhores do ano. Os prêmios vão aí de 2 mil reais em vale-compras até outras cossitas mais. Então, participem desse ecossistema com a gente. Eu vou dar alguns exemplos de inovações que a gente implantou para vocês verem também como está a nossa ligação com todo esse ecossistema de inovação. Então, a gente tem lá uma grande quantidade de ideias sendo cadastradas e trabalhadas. Pode dar mais um clique aí, Jorge. Então, a gente vinha num processo aí que a gente tem mais de duas... Hoje, já mais de 2.500 ideias cadastradas no portal. E aí, tem alguns cases que a gente já implantou. Pode dar mais um clique, Jorge? E aí, eu quero falar para vocês das ideias que ganharam o fórum de inovação para tangibilizar também para vocês que têm ideias que têm tecnologia e ideias que não têm tecnologia no seu conceito. Pode dar mais um clique, Jorge? Mais um? Beleza. Aqui, está o ranking das 10 melhores ideias. Não desse último fórum agora, que aconteceu no finalzinho do ano passado, mas no outro ano. A ideia chamada Capitão do Atendimento ganhou o fórum de inovação. Um assessor de vendas lá de Bangu teve a ideia de colocar uma braçadeira de capitão, igual de futebol. O cara que está com a braçadeira de capitão, ele não pode fazer outra coisa que não seja atender clientes. Ele não pode trocar o preço, ele não pode arrumar a gôndola, ele não pode abastecer produto, ele não pode fumar. Tem alguém de RH aqui? Ele não pode ir no banheiro. Para ir no banheiro, o que ele tem que fazer? Passar a braçadeira para outra pessoa. A ideia custou 30 reais, e ela tem um impacto de 4 pontos percentuais na nota de satisfação cliente nas lojas que implantaram versus as lojas que não implantaram. Segunda ideia. O cara começou apresentando a ideia, dizendo, a minha ideia é uma Coca-Cola no deserto. E ele apresentou isso para o board da empresa, lógico que eu fiquei meio preocupado. A ideia dele era ótima, realmente é. Na Leroy a gente vende um monte de produto que é difícil de você depois acomodar no seu carro. O que ele fez? Observando o comportamento que o cliente saía, ia lá na retirada de mercadoria e depois improvisava com caixa de papelão, etc. Ele trouxe todos os produtos de marca própria, de amarração de carga e colocou na retirada de mercadoria. 181% de progressão de venda nessa família de produto. Ele só colocou o produto no lugar certo. Zero tecnologia. Ah, Charles, mas você só quer a ideia que não tenha nada a ver com tecnologia? Então, não, olha só. Quarto lugar, agendamento de atendimento. A Leroy Merlin, hoje, ela é efetivamente, talvez a única empresa omnichannel do mercado brasileiro. E por que eu estou falando isso? A gente publica no site o estoque físico das lojas. Não existe diferença de preço entre a loja física e a loja online. Se tiver a diferença de preço, é só porque não deu tempo e aí você mostra para o vendedor, ele faz o preço na hora. Não tem diferença. Não é igual você vai em outra loja e o cara fala, não, mas na internet é assim mesmo. E aí você compra pela internet, etc. Tem a modalidade do clique e retire, obviamente, você compra online e retira offline. Mas também agora tem o agendamento de atendimento. Você tem um projeto maior, grande, você precisa de um atendimento dedicado, entra na ferramenta, agenda o dia e o horário, vai ter um vendedor te esperando, sabendo exatamente o que você precisa para começar o atendimento com você. Então, de fato, a gente está integrando todos os canais, tem a ver com tecnologia, tem a ver com essa pegada, o mini channel. Jorge, dá mais um clique para mim. Beleza. E aí a gente, o meu segmento é o varejo e aí eu quero mostrar alguns cases do varejo. Mais um, Jorge, por favor. Vai lá. Beleza. Existe um estudo, gente, que chama a Loja 4.0. Eu sempre tenho a permissão deles de apresentar um pedaço desse estudo aqui em público, então, zero de problema. Jorge, pode colocar a mandala na tela, por favor. Mais um, aí. Essa mandala, gente, ela leva em conta tudo aquilo que tem em termos de tecnologias emergentes, mas também as funções do varejo. E dentro da mandala, a gente tenta encontrar startups que tenham relação com esse tema. E aí, depois, a gente vai tentando implantar e chegar naquilo que é denominado de varejo 4.0. É uma jornada, é uma caminhada, leva tempo, mas a gente já tem algumas coisas implantadas, eu vou mostrar algumas nesse tempo que eu tenho aqui com vocês. Pode dar mais um clique, Jorge? Beleza, mais um. Vamos lá. Mais um, Jorge. Vamos chegar agora já nas inovações. A primeira que eu queria falar com vocês é sobre inteligência artificial. Pode dar mais um clique, Jorge? Beleza, mais um. A gente implantou, e vocês provavelmente conhecem a prima mais famosa, a gente implantou a LIA. Joga aí, Jorge. A LIA. Vocês provavelmente conhecem a prima mais famosa. Os caras têm um pouco mais de grana do que a gente e fizeram uma propaganda no Jornal Nacional. mas a prima dela, a LIA, nasceu praticamente junto, é a mesma tecnologia, inclusive, a IBM Watson. A diferença é que a LIA, a gente está implantando em várias áreas da empresa. A LIA, ela começou atendendo clientes, diferente da BIA, que só atendia colaboradores do Bradesco, mas a LIA hoje, ela já está falando sobre RH, ela já atende chamados de TI de primeiro nível, e ela vai começar agora a falar também sobre processos. então ela está se integrando a todos os sistemas dentro da empresa e ela se torna a melhor e mais confiável base de conhecimento que a gente tem dentro da empresa. Quando você chega dia 1, começa a trabalhar numa empresa, em geral você recorre aos amigos do lado, etc. Mas sempre pode surgir aquela dúvida do tipo, eu estou numa viagem agora, eu tenho direito a reembolso de almoço, sim ou não, que valor? E aí você fica meio na dúvida, para quem eu pergunto isso, você pode perguntar para a LIA. Joga mais na tela aí, Jorge, por favor. A LIA está fazendo esse tipo de diálogo, ela começou de uma forma bastante simples, respondendo, por exemplo, dúvidas de localização e horário de funcionamento de loja. Gente, é incrível a quantidade de ligações que a gente recebia para saber o seguinte, amanhã é feriado, a loja vai estar aberta? E isso ocupava a nossa central de atendimento de uma forma que vocês não imaginam. Então hoje, a LIA já responde pelo equivalente a 26 colaboradores de atendimento. Nossa, Charles, você demitiu 26 pessoas, então, com a inteligência artificial? Ao contrário. Essas 26 pessoas continuam lá e continuam só que num nível agora mais tático, mais estratégico, respondendo sobre dúvidas de pedido, respondendo sobre dúvidas de produto, a gente consegue dar uma outra dimensão para o atendimento humano. E obviamente que tem toda agora também um time que começa a se dedicar ao tema de robotização de processos e inteligência artificial. Então é um mito dizer que inteligência artificial vai acabar com os empregos. Pode dar mais um clique aí, Jorge. Ela começa a falar também sobre troca de produtos e agora ela começa já a tirar dúvida sobre produtos do tipo piso, cerâmico e porcelanato. Vamos para o próximo exemplo, Jorge. Vamos lá. Próximo tema da Mandala que eu vou cobrir com vocês, mais um. A gente vai falar de e-commerce. E aí pode dar mais um clique. Gente, e-commerce tem a ver com reputação online. Se vocês já viram os vídeos do reclame aqui, o jantar, que é incrível, ou o decanceller, também que é um robô que faz cancelamento automático de linha telefônica, incrível. Se não viram, assistam. mais reputação online é tudo. Você só compra onde você confia efetivamente e a gente preza muito por isso aqui. E aí isso aqui é uma mudança de modelo mental interna. Nossa, da Leroy Merlin. Pode jogar na tela de novo, Jorge? A gente faz questão de estar entre as empresas mais bem avaliadas do Brasil. Existe um prêmio do reclame aqui. Pode jogar mais um, Jorge? Existe um prêmio do reclame aqui, mais um, que fala o seguinte, são as empresas as mil melhores do Brasil em atendimento ao cliente no reclame aqui e a gente coloca um comparativo direto aqui com os nossos concorrentes diretos para a gente sempre estar em perspectiva de melhorar, de fazer cada vez melhor e de garantir a nossa melhor reputação online. Então, ter reputação online, gente, hoje é tudo para você ser varejista, para você fazer comércio, para você garantir a melhor experiência online ou offline. agora o que eu queria contar para vocês e a inovação é quebra de paradigma é que há oito anos atrás na nossa empresa se dizia o seguinte, eu não vou fomentar nenhum canal extra oficial, ou seja, eu só vou responder reclamações que cheguem a mim pelo Procon. Faz algum sentido isso hoje para vocês? Pois é, na época foi uma quebra de paradigma muito grande e vocês vão ser confrontados toda vez que quiserem fazer inovação com esse tipo de paradigma. Hoje a Leroy Merlin é octa campeã do Reclame Aqui e está entre as mil melhores, mas é uma quebra de paradigma. Vocês vão encontrar outros paradigmas dentro das empresas e dentro das equipes de vocês. Preparem-se para quebrar esses paradigmas. Lembrem do Spotify e das músicas da adolescência, é uma primeira quebra de modelo mental. Próximo, Jorge. Vamos lá, outro tema dessa mandala e aí logística. Bom, eu sei que é um caso já que começa a se tornar relativamente comum dentro do Brasil, mas esse aqui é o nosso caso de clique e retire e ele já tem aí alguma coisa perto de três anos. A gente pode assistir rapidinho aqui. Joga aí na tela para mim, Jorge, por favor. Mais um. E aí tem um videozinho. Um vídeo. Um vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí É uma modalidade, de novo, que está se tornando comum. Acho que a diferença da Leroy Merlin em relação a isso aqui é que a gente talvez seja o único varejista que publica o estoque das lojas no site. Então, você já sabe em que loja você pode efetivamente comprar e depois ir lá retirar, enfim, ou até nem precisa comprar online. Você pode ir direto na loja porque sabe que tem o estoque lá e vai deixar para fazer uma negociação com o vendedor. Mais um, Jorge? Vamos lá? Próximo tema aqui da Mandala. Vamos falar um pouquinho da operação também. E aí, quero trazer algumas reflexões aqui até sobre uma ideia que foi do fórum. Pode jogar mais um, Jorge? Vai lá? Então, como é que funciona o tal do agendamento de atendimento? Então, é basicamente isso, gente. Você tem lá na aba de serviços a possibilidade de agendar o dia e horário que você quer ser atendido. O curioso é que para além das vendas com um ticket enorme que isso normalmente gera porque é um cliente que quer fazer um projeto e não um cliente que quer comprar uma lâmpada que usa isso aqui, mas tem um elemento de fidelização de clientes que a gente nem estava mirando e a gente acabou acertando. E aí, vou contar para vocês um caso que aconteceu lá em Porto Alegre de um cliente que usou isso aqui para reservar aquele carrinho elétrico porque ele tinha quebrado a fíbula jogando futebol e aí ele queria acompanhar a esposa na escolha do porcelanato. Então, ele pediu eu só quero que deixe o carrinho elétrico com bateria carregado esperando a minha chegada. E a hora que você faz isso para um cliente você tem um elemento aí de fidelização super legal. Então, às vezes tem outras coisas escondidas também nesse tipo de projeto e que movimenta a tua operação e que causa um elemento de fidelização nos clientes. Mas é também super simples de usar. Convido vocês aí também a usarem esse serviço. Pode passar mais um aí, Jorge? Beleza. Bom, gente, eu estou chegando no final agora do conteúdo que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, queria convidar a todos vocês a participarem do ecossistema de inovação aberto da Leroy Merlin. Quando você posta uma ideia você já escolhe o brinde que você quer ganhar e tudo que você precisa fazer para ganhar esse brinde é conseguir 80 likes. Se a ideia de você for aprovada 500 reais no teu bolso para você comprar na Leroy Merlin. E se a tua ideia for tão legal que vale a pena ir para o fórum de inovação vamos para o fórum e aí você pode ganhar 2 mil ou até mais. Então participa do ecossistema da Leroy Merlin e aí vocês têm essa possibilidade enfim de se engajar com a gente construir com a gente. A nossa empresa ela é efetivamente co-construída. E aí como a gente ainda tem 5 minutinhos agora para o final eu vou deixar o microfone aberto para vocês aí o pessoal lá do fundo da técnica tem um segundo microfone se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer agora aqui no palco eu estou à disposição para responder caso contrário já tem uma lá depois a gente pode continuar a conversa por favor. Alô prontinho obrigada me escutas? Uma das principais dificuldades que geralmente departamentos de inovação reportam é a integração com o resto da empresa que tipo de prática de ação vocês utilizam para garantir uma interface correta e realmente o sucesso das estratégias. Tá. E aí falando assim no português bem claro quando a gente estruturou a área de inovação da Leroy Merlin esta foi a maior cagada que eu cometi profissionalmente na minha vida é fazer com que a área de inovação fosse ser a inovação da empresa não façam isso a área de inovação ela só serve para uma coisa capturar problemas de negócio ou objetivos estratégicos e aí você constrói junto com a área de negócio e aí metodologia para fazer isso pode escolher no canivete de metodologias ágeis a que eu adoro é o design thinking você traz um problema de negócio traz um objetivo estratégico faz uma sessão de design thinking com todos os stakeholders então TI mais área de negócio ou até mesmo envolvendo startups que hoje é o que a gente faz e aí você traz a solução de negócio e aí não tem fricção nenhuma você consegue implantar junto com a área de negócio ser a inovação não funciona mais uma aqui aonde? opa vamos lá boa tarde Renato do Pará a respeito da sua fala sobre inovação incremental eu estou numa unidade de inovação e eu li o livro do Clayton Christensen o dilema da inovação onde ele fala que a gente deixa de enxergar a inovação disruptiva e faz a inovação incremental porque é mais é mais prático a receita é mais certa e as empresas hoje por conta da transformação digital por conta desse movimento tudo muito rápido elas não sabem qual é a próxima grande plataforma qual é a próxima grande invenção então a gente acaba valorizando procurando a inovação disruptiva a gente acaba querendo se reinventar mas aí você traz dados fantásticos a respeito do faturamento com a inovação incremental eu queria que tu falasse um pouco como a gente pode fazer essa essa balança trabalhar isso de forma razoável trabalhar tanto a inovação incremental mas sem perder de vista esse olhar disruptivo pra gente também não ser superado por alguém mais rápido mais ágil legal bom primeiro assim do ponto de vista de cultura brasileira o que eu aprendi foi que a gente não valoriza a inovação incremental então na verdade a gente tem um um contraponto a essa tese que no Brasil a gente não valoriza a inovação incremental e a gente viu um pouco o reflexo disso aqui só uma pessoa na plateia entendeu que aquilo poderia ser uma inovação então tem um caminho enorme de estímulo a inovação incremental mas a conjunção aí não é ou é e tem que fazer incremental e tem que procurar disruptiva existem formas da gente tentar prever o que vem pela frente e normalmente assim e aí não é a fala não é minha tá lá atrás Confúcio já falava o seguinte você quer prever o futuro cara isso tudo passado a gente está aqui numa feira com computadores fantásticos aqui se a gente for olhar pro passado mainframes que ocupavam dois andares depois computadores pessoais computadores portáteis hoje tecnologia vestível todo mundo tem um smartwatch aí alguma coisa que é tecnológica o próximo passo disso o que que é tecnologia implantável e o que vem com isso então você tem que começar a se preparar pra essas ondas que são já previsíveis do ponto de vista de tecnologia é o que você vai fazer com isso e qual o ROI qual o payback que isso pode ter pra tua empresa que vai te dar a chave de falar essa inovação disruptiva serve pro meu negócio essa inovação disruptiva serve pra mim mas nunca deixar de estimular a que a inovação incremental funcione como a tua vaca leiteira né dentro daquela matriz BCG enfim e aí você vai trazendo receita pra empresa aqui mais uma vamos lá Vilela da Unicamp Campinas você apresentou as inovações que já estão implantadas na Leroy pro mercado pro seu segmento qual é o rumo qual é o futuro o que que vocês estão ainda estão correndo pra alcançar tá bom vou trazer também algumas inspirações dessa de novo dessa incursão aí na na NRF em 2016 se falava muito sobre o apocalipse do varejo ou o apocalipse da loja física as lojas físicas todas iam desaparecer e o que a gente viu de 2016 pra cá foi que na verdade o número líquido de lojas físicas só aumentou então na verdade o varejo não morreu e nem vai morrer ele na verdade nunca deixou de existir o que precisa mudar é a experiência dentro da loja física então como é que você transforma a loja física primeiro num lugar de conveniência e segundo num lugar de experiência e aí passa por toda a estratégia de formação dos teus colaboradores mas também na integração do mundo físico com o digital você vai hoje numa loja física da Amazon Books eles trouxeram uma coisa muito simples digital pro mundo físico tá lá tem um livro tem um espaço em branco e outro livro nesse espaço em branco tá escrito só o seguinte pessoas que compraram este também compraram esse é a mesma experiência do digital transportada pro mundo físico então como é que a gente funde essas duas experiências esse é o grande desafio que a gente tem no nosso roadmap o que a gente quer da Leroy Merlin é transformar a Leroy Merlin na verdade numa plataforma a gente não quer mais ser a loja física e a loja digital a gente quer ser um hub de conexão entre pedreiros pintores arquitetos vendedores de produtos que não fazem parte da nossa gama na lógica de um marketplace e obviamente continuar a ser a melhor e mais completa solução de melhoria do lar o que é isso a gente vai construir juntos oi Charles a gente já encerrou o nosso tempo ok obrigado se você puder ficar aqui do lado porque tem mais gente querendo fazer perguntas tá bom eu aguardo vocês aqui então e a gente continua o papo gente obrigado